Nesta quinta-feira, os cinegrafistas não foram autorizados a entrar na casa religiosa onde João de Deus atende em Abadiânia. Toda a imprensa ficou na rua, embaixo dessa tenda, cedida por voluntários. Segundo Chico Lobo, um dos funcionários, o médium não virá à casa essa semana. A movimentação aqui na casa do Inácio de Loyola foi bem menor que no dia anterior. Mesmo sem a presença do João de Deus, os atendimentos aconteceram normalmente. Segundo um voluntário, ele está em Anápolis, descansando à disposição da justiça. Ainda foi nos informado de que João de Deus pretende falar com a imprensa, porém, bem longe daqui, para não atrapalhar o tratamento dos fiéis. Obviamente que ele está abalado. Quem que não se abala com julgamento? Eu já julguei e fui julgada. Então eu sei que isso não é legal para a nossa vida. Não estou isentando os depoimentos. Isso está sendo averiguado à justiça, que é que cabe. Não cabe a mim. O que eu estou aqui é para falar do que eu vivi a casa há oito anos. Nunca presenciei nada, nunca passei por nada disso. Tenho duas filhas e venho a casa sempre com elas. Então eu tenho que falar a verdade. Alguém tem que posicionar também falando o que passou. O lado bom da coisa. Esse americano encontrou um jeito pacificador de se manifestar a favor do médium João de Deus. Passou o dia inteiro meditando, bem na entrada do centro religioso. Já essas pessoas deram um abraço simbólico em João de Deus. De mãos dadas, oraram e aplaudiram o médium. E no início da tarde dessa quarta-feira, amigos, voluntários e funcionários da Casa de Dom Inácio saíram às ruas aqui da cidade de Abadiânia para pedir que a casa seja preservada e que João de Deus seja inocentado. Nós estamos fazendo manifestação sobre a casa e a favor do médium João e para não ter uma interdição na casa.